E hoje é o primeiro dia de vestibular da UFSM, como vocês podem ver a movimentação já está bem intensa aqui dentro do campus, mesmo antes do início das provas. E para que o pessoal não se perca aqui dentro, o campus está todo sinalizado com placas como essa aqui, que vocês podem ver ao meu lado, que mostra o número e o nome do prédio onde serão realizadas as provas e alguns prédios também mostram o nome do curso para o qual será prestado o vestibular naquele prédio. Também estão sendo sinalizadas placas onde ficam os banheiros e daí vocês podem se achar tranquilamente aqui dentro. Daniela Sangali para a TV Campus na cobertura do vestibular 2014.